De acordo com a PM, o corpo de Magdo Haroldo dos Santos, de 44 anos, foi encontrado no terraço deste prédio, onde mora um amigo dele no bairro Santa Rosa. O autor, então, assim que cometeu o fato, ele foi para a casa desse sujeito e ficou lá o dia todo. Mais tarde, recebemos informações que ele estaria nessa residência, no bairro Padre Eustáquio. Mas nós não sabíamos o endereço, somente o local. Então, as viaturas policiais ficaram a madrugada inteira procurando esse indivíduo e avistamos aí um corpo dependurado numa corda, adentramos na residência e constatamos aí que o autor dos fatos já estava sem vida. O amigo de Magdo, de 43 anos, foi preso. O dono da residência abrigou o autor do fato, sendo preso aí pelo crime de favorecimento pessoal, eles tinham uma relação de conhecimento. Na madrugada dessa segunda-feira, Magdo esfaqueou a ex-companheira e os filhos dela nesta casa do bairro Santa Rosa. Edânia Juliele da Silva, de 36 anos, duas crianças de 3 e 5 e um adolescente de 15, foram socorridos pelo SAMU. Segundo informações de uma das vítimas, após ele agredir com golpes de faca, ele atiou fogo na casa e com a chegada do vizinho resgatando as crianças, ele evadiu a pé. A gente não sabe qual foi o instrumento que ele usou para iniciar esse fogo. A casa ficou destruída pelas chamas. Maria Luíza da Silva, de 12 anos, morreu na hora. De acordo com a perícia da Polícia Civil, a adolescente levou várias facadas e foi carbonizada dentro de um dos quartos da casa. Edânia chegou a ser socorrida, mas morreu pouco depois de dar entrada no Hospital São João de Deus. Familiares disseram que ela e Magdo estavam separados há cerca de um mês e, desde então, as brigas entre os dois eram frequentes. A vítima registrou boletins de ocorrência e conseguiu, na justiça, uma medida protetiva contra Magdo. Quem conhecia a família diz que o crime foi uma tragédia anunciada. Ela estava super preocupada, porque ele prometeu que ia fazer o que ele fez. Magdo tinha passagens por tentativa de homicídio, furto, roubo e lesão corporal.